Essa é a IZD Carnaval 2022, no fim do desfile do Mocidade Alegre. Aline Oliveira, rainha da bateria, da minha, da sua, da nossa morada. Não, voltinha ficou legal, você não me avisou e eu dei uma... Foi tudo bem? Foi incrível, perfeito. Sabe uma sensação de dever cumprido, você sair de uma lavada? É assim que eu tô me sentindo. Eu acho que até a ansiedade no meio da avenida, ela se fez com Maria. Você tem isso também? Você tem isso também? Tenho muito. Dá uma dor aqui. Tenho, dá uma dorzinha, parece um nozinho. Às vezes ela vem aqui pra cá, assim, ó. Mas juro, no meio da avenida. Eu conheço essa dor que me dá aqui, assim. É, é muito dojo, né menina? É muito dojo, mas é ansiedade mesmo. Essa é a bonita, hein? Você gostou? A chique, aquela que é assim. Ó, gostei. Gostei. Bateria deu um show e sobe, levanta e tal, não sei o quê. Seus meninos, já são seus meninos e tal. São meninos. Não vejo a hora. Você também não? Não vejo a hora que eu não gosto de apuração. É, verdade. É punk? Aline, deixa eu perguntar uma coisa. Dentre todas as rainhas, qual é o seu... Tipo, eu sou uma rainha, a diferença é tal. Nossa, são muitas rainhas maravilhosas. Maravilhosíssimas. Quero deixar bem claro, é um negócio de todas. Estive com sábia ontem, uma bunda, uma perna. Não, ela não vem mais, ela não vem mais, a sábia. Maravilhosa. Mãe, eu não sei te falar, assim, é uma coisa que... Acho que vem um sentimento muito grande, assim, em mim, pela mocidade alegre, por ter não nascido, nascido, mas ter crescido, né, na escola. E eu acho que essa coisa da performance, da dança, se faz presente comigo todos esses anos. Então, eu acho que eu posso dizer que seja um diferencial meu, que eu gosto de trazer sempre, sabe? Então, é aquilo que eu falo, eu gosto de estudar o enredo, os breaks, de estar com a bateria, e me cobro muito também se, tipo, eu não gosto de alguma coisa que eu fiz, alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu acho que essa coisa do estar presente, ser, sabe? Já que você falou, eu não gosto de uma coisa que eu fiz, mudou alguma coisa do ensaio técnico para o ensaio? Mudou... Claquete, cena... Não, não mudou, não mudou. Não mudou, foi incrível, foi tranquilo. Foi, sabe? Uma sensação plena, gente, de verdade. Graças a Deus. Assim é bom. Aí eu acho que tá tranquilo. Foi maravilhoso, de verdade. Eu gosto de sair assim também, ficou tranquilo. É, é uma lavada e o dever cumprido, não tem preço. Não dá pra passar perrengue. Só uma pergunta, coisa interna. Tem lanchinho lá ainda? Tem um lanchinho lá, você quer ir lá? É minha vizinha de quarto. Mamãe fez um lanchinho, ela roubou. Você gostou? Maravilhoso. Maravilhoso, vai lá. Depois eu passo lá. Eu vou, por favor, depois do desfile. Então eu deixo os dois lá na minha porta, por favor. Vocês estão convidados pra comer lanchinho da mamãe? Aline, obrigada. Obrigada a vocês. Você não tá entendendo? É, C.A.I.C.D. Carnaval 2022, no final do desfile da Muscidade Alegre. Estou aqui com a campeoníssima do BBB, que contrariou todas as giras de apostas desse país, que achou que ia sair de musa, de rainha de bateria, de musa de bateria, de madrinha de bateria. E saiu nas origens. Exatamente. Exatamente. Representando a mulher preta numa comissão de frente da escola que eu amo. Emocionante, né, Dri? Menina, eu olhei e falei, eu tô enxergando bem? Será que é isso mesmo? Porque eu tô usando óculos já, né? Eu tô nessa fase do óculos. Aí eu falei, cara, é ela. Contrariou todas as expectativas e veio bem. É a sua cara, né? Contrariou e espero que tenha atendido as expectativas. Foi muito lindo, muito emocionante, de verdade. Acho que foi o desfile mais emocionante da minha vida. Eu nunca mais vou esquecer. É tão bom o desfile de um desfile, né? É muito bom, muito bom. Eu tô, assim, saindo de energia renovada. Já ansiosa pro próximo carnaval, hein, gente? A parte boa de tudo isso, que caiu todas as expectativas com todo mundo, que gastou pouca pena, não gastou pena nenhuma. Pois é, pois é. Mas eu acho que isso, Dri, isso que você tá comentando agora da pena, é muito legal. Ontem eu desfilei na Sapucaí, cheia de brilho. Hoje eu desfilei aqui no AMB, uma roupa de lavadeira. E a emoção foi a mesma. Pra quem ama o samba, a emoção é a mesma. Com glamour, sem glamour, o importante é estar aqui nessa avenida. Thelma, obrigada. Saudade de ver você. Você lhe agradece, viu? Conta que a gente já estudou junto um dia na vida. A gente não precisa contar. É Reino do Carinho, lembra? Olha só. E o povo vai pesquisar, não vai ver. Mas a Tia Célia! A Tia Célia. Você sabe que ela tá viva ainda? Tá viva, não. Eu falo com... A viva ela está, mas eu falo com ela ainda. Sim, sim. É isso, ali no bairro do Limão, né? Histórias do bairro do Limão. Histórias do bairro do Limão. Histórias da morada do samba. Thelma, obrigada. Obrigada. Bom finzinho de carnaval aí. Pra nós. E essa é a expectativa da terça-feira. Boa sorte pra você, viu? Pra nós. Beijo, gente. No fim dos desfiles da Moçada de Alegre, veio aqui um componente da morada. Falou assim, eu quero uma entrevista no SRZD. Pronto. Vou fazer o quadro Entrevistas dos Improvisos para o SRZD. Seu nome? Pedro. Conta a sua fantasia. É de arco. Gostei das fitinhas. Dei que abri-las, né? Veio no segundo carro e fizemos esse desfile aí. Espero que ficou muito bonito, que o pessoal curtiu bastante. Você sentiu uma coisa assim, vai dar? Vai dar. Sentiu uma vibração muito grande e percebi também a energia do pessoal, o calor que nós estávamos precisando dessa alegria e dessa festa. Muito obrigada. Obrigada a você. Manda um beijo para o pessoal do SRZD. Beijão, pessoal. Curto muito vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. SRZD é assim, o carnaval da vida, o carnaval do povo.